Sim, a expectativa é muito grande, para logo mais nós estrear, com fé em Deus, com resultados logo positivos. Como é que você vê o grupo da equipe do Fluminense com o Francana, com o Corinthians e com o Retro? O grupo está bom, para nós passarmos de fase com fé em Deus. Está bom o grupo. O grupo está coeso? Sim, sim.